Sena segura, matéria, tiro embarcado, aeronave, graé, militares, policiais, operam em treinamento constante para que a sua segurança esteja sempre apta. Militares, dão tiro embarcado da aeronave. Acompanhe a matéria e fique conosco. Brasil! Capitão Cota, coordenador hoje de treinamento do Batalhão de Aviação, mais um treinamento operacional, tiro embarcado. Falando um pouquinho do tiro embarcado, Capitão, fazendo favor. Bom, nós somos uma unidade que tem uma característica multimissão, então a gente tem que cumprir várias demandas em diferentes setores. Logicamente, o nosso carro-chefe é o trabalho policial. Então, por conta disso, tem que haver uma proficiência dos tripulantes na questão de poder estar usando a sua ferramenta, que é o armamento, numa condição de plataforma aérea, que é o nosso caso aqui. Então, por conta disso, a gente sempre faz um treinamento buscando manter essas qualificações de tiro embarcado, visando tanto a questão de defesa da aeronave e de terceiras pessoas e de policiais em solo também. Então, por isso que você viu essa forma de treinamento de tiro contra alvos silhueta humanoide e também contra veículos, simulando situações de agressão contra a aeronave e vítimas inocentes em solo. Certo. Então, tem também a particularidade do terreno também, né, Capitão? Um pouquinho na zona urbana, rural, né? Positivo. Por conta do armamento que nós utilizamos, o calibre 5.56, que é o... Dentro dos calibres aí, é um intermediário entre um 7.62, que o Exército Brasileiro utiliza, por exemplo. E o 5.56, ele tem essa versatilidade de ter uma condição de emprego tanto no ambiente urbano quanto rural. Aqui, logicamente, a gente treina sempre no ambiente rural por conta de segurança, né, do isolamento diário. E todo treinamento tem que haver essa primazia em segurança. Então, razão pela qual a gente também conta aqui com o apoio sempre do pessoal dos paramédicos, que faz esse trabalho de apoio conosco. Capitão, a questão ali, até o pessoal que está acompanhando a matéria, né, as imagens aí, a questão do aeronave ir num sentido, ir fazendo o sentido de 8, isso aí vai condicionar a equipe toda dentro da necessidade real do combate, né? Com certeza, as manobras aqui executadas, elas qualificam tanto o tripulante com o tiro, quanto o piloto com as manobras em voo. Então, aqui nós simulamos diversas situações de acompanhamento de veículos, por exemplo, ou de abordagens policiais, aonde existe uma resposta armada em solo, que deve ser imediatamente reagida e neutralizada. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, em nome do programa, do Sena Segura, pelo convite, né, mostrar à comunidade de Joinville, por eficiência de toda a equipe do batalhão, agradecer ao coronel Coelho, que a gente já conversou com ele, agradecer ao senhor também, e todos os amigos aí, os policiais, envolvidos diretamente nessa missão aí. Obrigado, Hoffman, mais uma vez aí, demonstrando aqui o nosso trabalho, a gente também agradece, e dizer que a Polícia Militar, que é a segunda companhia, está à disposição da comunidade e está se mantendo qualificada para atender cada vez melhor. Muito bem, senhores, esse aí é o batalhão de aviação, o nosso Graer, o nosso Águia, tá? Treinando para que você esteja mais seguro. Brasil. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Soldado Alessandre, dentro da corporação de Joinville, é um dos mais antigos hoje aqui no batalhão. Positivo? Isso, dois tripulantes, sim. Mais um dia, mais um cenário, treinamento intensivo. Exatamente, para manter as proeficiências, para um bom serviço e para que as ocorrências saiam redondas, a gente sempre procura manter nossas atividades de treinamento sempre em dia. A gente vê a seriedade até no treinamento, a gente vê a necessidade. Dos que mais você hoje opera em treinamento, isso é claro que tudo é importante, né? Mas qual que é a tua maior virtude hoje no que diz respeito ao treinamento? Bom, todo treinamento é importante, né? Porque numa única missão a gente pode envolver várias atividades que nós fazemos, desde a descida em rapel, desde a abordagem policial, desde o salvamento aquático. Então, todas elas são importantes, né? Então, dentro da área policial, com certeza, a prática de tiro e acompanhamento é muito importante, né? Mas, com certeza, a que a gente tem que manter o mais vivo possível é o atendimento pré-hospitalar, que a gente lida com vidas, com salvamento, né? Então, a vida de uma vítima está nas nossas mãos, para que a gente possa entregá-la no hospital com o mínimo de lesão possível, para que ela tenha uma boa recuperação. Então, esse treinamento, com certeza, é um dos mais importantes, né? Como no conjunto todos são, mas essa seria a mais importante, com certeza. Qual que é o principal, no caso do treinamento? Exatamente. Certo? Muito bom. E na questão aí, até a gente já falou em cenários anteriores, em programas, né? Correto. Hoje aí, a questão do tiro embarcado, eu vi que é um tiro muito difícil de ser executado, né? É, exatamente. O treinamento vai nos levando a uma perfeição, né? Mas existe todo um embasamento teórico também, envolvido, né? Que o tiro, ele é um tiro complexo, uma vez que a gente está em movimento, um movimento muito maior do que uma viatura, né? Então, o alvo muitas vezes está em movimento ou parado. Então, para ter uma resposta condizente com a situação, a gente tem que efetuar o treinamento com muito afinco. Exatamente. Irmão, mais uma vez, obrigado, tá? É, satisfação aí, tá? Isso aí, mostrando que todos os militares que compõem hoje o batalhão de aviação são voluntários, né? Isso, exatamente. Fazem porque gostam. Exatamente. A tropa, o policial que está lá na viatura é tão igual quanto eu. Só diferencia o equipamento que nós operamos, né? Muito bom. Continuem na matéria. Tiro embarcado. Batalhão de aviação da Polícia Militar de Santa Catarina. Batalhão de aviação da Polícia Militar de Santa Catarina. Batalhão de aviação da Polícia Militar de Santa Catarina.